Deixa eu gravar. Vocês precisam me lembrar de gravar porque eu nunca lembro. Então, voltando. Era a história dos dois irmãos, um deles extremamente ciumento, extremamente mal resolvido, vamos dizer assim, e que disputava tudo com o seu outro irmão, achando que o irmão era predileto dos pais e achando que o irmão fazia tudo de propósito e tal, até que em uma determinada situação, em uma determinada aula de matemática, o professor resolve abordar um outro assunto, né? Fazer uma analogia de matemática com a vida emocional. E aí ele acaba tendo uma conversa com o professor e na moral da história, que vocês não terminaram de ler, né, criaturas? Eu também. Oi? Quem leu? Eu também leu. Só você, Arthur, só você. Ó, Arthur, joinha dois ainda, tá, Arthur? Ó, nós estamos aqui em cinco, então deveria ser cinco joinhas porque o seu valeu por cinco, tá? Ó, e tá gravado, hein, Arthur? Depois você mostra pra sua mãe que só você leu, hein? Fala, mãe, ó lá, ó, eu sou o exemplo, só eu li. E aí, através dessa conversa aí, o aluno, o ser humano ali, ele é conscientizado daquilo, da postura que ele vinha tendo. Que, na verdade, é uma postura, vamos dizer, desregulada, não saudável. Porque ele tava com o olhar só por um ângulo. Ele via as coisas do ponto de vista dele, do jeito que ele tava vendo. Ele não tava parando pra pensar e analisar a situação como ela realmente estava acontecendo. Por que que eu quis marcar uma aula? Eu simplesmente podia falar pra vocês assim, ó, gente, ó, pega a postila aí, porque eu acho que já tinha ficado essa página pra vocês fazerem, não ficou essa página? Aqui pra vocês fazerem? Não? Depois, então, já fica pra vocês fazerem a página 108? Ah, não, vocês vão fazer hoje. Se o personagem principal, ele tivesse tido uma outra abordagem na vida, a gente tá falando de vida, não é só, porque a vida dele era aquela família, a vida dele era aquele cotidiano, se ele tivesse tido, e era uma vida muito ruim, uma vida competitiva, porque uma coisa ia ser igual a Natália. A Natália vai lá pra quadra, a Natália tem um jogo em que ela compete. É diferente você viver uma situação de competição. Vocês estão lá jogando online contra alguém, é uma situação específica de competição. Mas você viver a sua vida competindo é uma coisa muito complicada. Você viver competindo é desgastante. E aí, esse personagem que representa muitas vezes a gente, ou outras pessoas que a gente conhece, o que que acontece com esse personagem? Ele vive uma vida de competitividade, então ele vive uma vida de amargura. Bia, abre a câmera, Bia. Vive uma vida de amargura aí, né? E por que que eu, ao invés de mandar ler, ou mandar uma atividade pelo Classroom, eu quis falar isso pra vocês? Eu quis abrir pra vocês. Nós estamos vivendo um tempo de isolamento social, certo? Onde tá sendo o nosso maior convívio? De casa. De casa. Não tá dando pra fugir de casa, né? Não tá dando pra ir, pelo menos assim, quatro horas e meia pra escola. Que acaba sendo até um pouquinho mais, né? Porque tem o trajeto de ir, o trajeto de voltar. Não tá dando. Então, a gente tá tendo que se aturar. A gente tá tendo que conviver. A gente tá tendo, por mais que vocês gostem do pai, da mãe, dos irmãos, é difícil ficar 24 horas por dia junto. Muito difícil. Quem é que o pai e a mãe ainda tá trabalhando? Só o meu pai que tá trabalhando. Só o seu pai que tá trabalhando. Não, mas as vezes. Quem tá com a família toda em casa? Olá. Os três aí com a família toda em casa. É uma mudança de vida. Vocês tinham a família toda em casa o tempo todo? Não. Não? Você tinha, Bia? Sim. Todo tempo, seu pai e sua mãe estavam junto com você? Eles não trabalham fora? Não. Não? Cainã, seus pais não trabalham fora? Fora. Minha mãe, ela trabalhava até metade do ano passado na escola, só que ela quebrou. Eu não sei se ela deslocou, quebrou o ombro. Aí, ó, tá fazendo fisioterapia até agora. Tá afastada do serviço. É, Natália, você... É... Tinha seus pais com você o tempo todo, 24 horas ali? Não. Não. Você tá convivendo mais com a sua mãe. Sua mãe tá 24 horas aí com você. Você tinha a sua mãe 24 horas com você? Sim. Só as vezes que ela vai trabalhar, mas não é todos os dias. E quando você vai pra escola? Você tem o fôlego da sua mãe? Tem o fôlego do seu irmão? Isso aí. Né? Arthur, você tinha a sua família 24 horas aí com você? Não, né, Arthur? Não dá nem pra respirar, né, Arthur? Agora é todo mundo pegando no pé, cobrando. Doê, irmã, Ju. Então, se vocês perceberem, os relacionamentos, a maioria das famílias, elas se estreitaram. E conviver, gente, não é fácil, por mais que a gente ame as pessoas. E nesse convívio, muitas vezes, a gente tem atitudes impensadas. E essas atitudes podem fazer com que a gente se arrependa daquilo que a gente faz. Porque a gente pode ter uma atitude sem pensar, uma reação sem pensar e desgraçar, entre aspas, todo o nosso convívio. Porque vocês já pensaram nessa situação? Uma briga aí em família? Não tem nem pra onde correr, né? Não dá nem pra se esconder. Porque quando a gente briga, quando a gente tá chateado, a gente, pelo menos, pode fugir um pouquinho pra escola, né? Pode desabafalar com os amigos. Não tem pra onde ir. Não tem. Brigou aí, tem que resolver aí. Então, às vezes, melhor do que consertar o erro, é melhor a gente fazer o quê? Não ter esse erro. Quem aqui já assistiu o filme Clique? Já assistiram? Com o Adam Sindo? Já assistiu, Cainá? Dá um resumo. Ah, já ouviu falar. Já ouviu falar? Ó, Thaís, quem gosta de filme aqui? Tem alguém que gosta de filme? Gosta? Você gosta, Bia? Gosta, Natália. O Arthur, você não gosta? Ah, eu gosto, mas não de que eu seja um cinéfono. Ah, entendi. Mas você gosta de comédia? Gosto. Enzo, gosta de comédia? Gosto. Esse filme é meio comédia, né, gente? A gente pode falar, quem assistiu, acho que pode falar. É meio comédia, né? Porque tem um... Ah, Dão Sindo, né? É, isso, exatamente. Só que pela primeira vez ele fez um filme, pela primeira vez, assim, pelo menos dos que eu assisti dele, que ele fez um filme cômico, mas com uma pitada de verdade gigantesca. Não vou dar spoiler, vou dar resumo e vou recomendar aí que quem não assistiu assista. O que acontece? Ele tem a vida dele e, de repente, ele ganhou um controle remoto, igual a televisão. Ah, já vi. Já viu ou já assistiu? Aham. Aí, ele pode avançar, ele pode parar, ele pode... Pode fazer tudo com controle universal, né? Pode fazer. E ele passa a levar a vida dele a partir desse controle. Então, o que é chato, ele acelera. Aquilo que ele quer repetir, ele fica voltando. Aquilo que ele quer protelar, ele pula. E aí, vai. Ele vai viver a vida dele. Só que isso tem consequências. O fato dele não ter vivido a vida dele como ele deveria ter vivido, vivido cada momento como ele deveria, tem um preço. E aí, eu não vou dar spoiler pro Arthur, né, gente? Porque se eu der o spoiler pro Arthur, aí também é maldade, né? E aí, eu vou. Oi? Não ligo não, pode dar. Não ligo não, pode dar. Você vai assistir ou não? Ah, eu vou, mas pode contar aí. Então, tá. Então, aí... Ó, vocês estão vendo, hein? Vocês estão vendo. Eu tô de prova, tá gravando. É, tá gravado, hein, Arthur? Não fala que eu estraguei seu filme. Então, o que que acontece? Com isso, ele perde anos da vida dele. É, com a família. Ele acelerou coisas. Conforme ele acelerou coisas na vida dele, ele perdeu aquilo. Ele deixou de viver. Então, de repente, ele já estava com o filho crescido. É, um adulto que já não... Que não tinha um afeto grande por ele, porque ele era uma pessoa bem-sucedida, um grande empresário. Ele perdeu o crescimento do filho dele. Ele perdeu o bom relacionamento que ele tinha com o pai dele. Ele perdeu a esposa. Ele perdeu. Ele perdeu muitas coisas. Ele viveu coisas muito boas? Ele viveu coisas boas, mas ele perdeu muito da vida dele. Por quê? Porque ele quis acelerar ou que ele quis pular. Quando ele pulava alguma coisa pelo controle, ele estava deixando de viver alguma coisa na vida dele. Quando ele acelerava alguma coisa no controle, ele estava acelerando e tirando o prazer de viver aquilo ali. Porque, por exemplo, quando a gente vive uma situação ruim, igual o coronavírus. A gente está vivendo uma situação ruim. Só que todo mundo está sendo obrigado a melhorar como pessoa. A dar valor a coisas que a gente não dava. Por exemplo, cá entre nós, ir para a escola de manhã logo cedinho não era um pouco de sacrifício? Vocês um dia imaginaram que vocês iam sentir tanta vontade de ir para a escola? Tanta vontade de estar lá, mesmo que fosse para ouvir o professor falando lá e passando mais uma lista de exercício? O que eu mais estou ouvindo dos alunos é não vejo a hora de voltar. Não vejo a hora de voltar. Pelo WhatsApp eles estão me falando. Às vezes mandam mensagem, tem previsão, não aguentam mais ficar em casa. E era uma coisa que estava na vida de vocês todos os dias desde pequenininhos. Mas não tinha valor. Então, a partir do coronavírus, as coisas estão ganhando um outro significado para nós. E por que não tinha um significado como antes? Por que antes não tinha esse significado? Simplesmente porque a gente não pensava antes de agir. Simplesmente porque a gente levantava, reclamava, achava que tudo era difícil, achava que tudo era um saco, achava que tudo era complicado, estou perdendo meu sono, eu quero jogar videogame. Então, hoje vocês podem. Vocês vão ter 15 dias de férias aí para jogar videogame. Não tem um amigo para brincar, não tem um amigo para tirar o sarro, não tem um amigo para sentar e fazer uma fofoquinha santa ali. Não tem. No máximo, virtualmente. Serão 15 dias de férias que vocês não podem viajar. Ah, mas eu já tive férias, Valeria, que eu não viajei então. Mas você não viajou? Você podia ir para a sorveteria, para o McDonald's, para o shopping. Isso era tão a sua rotina que você já nem percebia que isso era uma coisa prazerosa para você. Então, a gente, muitas vezes, a gente não pensa nas coisas que estão à nossa volta e a gente não pensa na atitude que a gente vai ter. A gente não pensa nas consequências da nossa atitude. E quando a gente não pensa nas consequências da nossa atitude, a gente produz um estrago violento. Então, eu queria dar essa aula para vocês para refletir exatamente sobre essa questão. Eu quero que cada um de vocês me diga uma consequência que a gente pode ter por ter atitudes impensadas. Ou seja, por não pensar antes de agir. Começando pelo Cainan. Cainan, me dá um exemplo. Uma coisa que você... Uma consequência. Ah, não pensei antes de agir e deu ruim nisso. Pegar o cartão de crédito da mãe sem avisar para ela e comprar um monte de coisa. Isso indevido ao cartão de crédito, sem pensar. A mãe vai lá e fala, olha, compra isso e você, de repente, compra isso e mais um pouquinho daquilo. Sim, traz consequências. Arthur, me dá um exemplo de uma coisa que a gente faz sem pensar, sem perceber e não percebe que aquilo, ó, lascou com a vida da gente. Lasca com a vida da gente. As coisas que a gente fala, né? As coisas que a gente fala. Se a gente falar sem pensar, isso pode realmente não escolher as palavras corretamente. Ou, às vezes, até a entonação de voz. Por exemplo, ah, tá, é verdade. Ah, tá, é verdade, sim. Quando eu falo isso, eu tô acreditando na verdade? Não. Então, mas eu tô falando que é verdade. Então, o problema não é o que eu falei. O problema é a forma. Ah, tá, que verdade. A forma como eu falei traz consequências. A gente nem percebe. Exatamente. Aí o Arthur, de repente, tá falando assim, tá querendo dizer que eu tô mentindo, pró? Tá. E se ele estiver falando a verdade? Ele pode até tá mentindo. Mas e se ele estiver falando a verdade? Se eu não pensar até no meu tom de voz, eu posso escolher algo ruim. Natália, me dá um exemplo aí. Ó, Enzo e Bia já vai pensando, hein? É, falar que o meu irmão é o preferido de todo mundo. Porque, às vezes, eu fico irritada e com ódio. Porque, assim, os meus cachorros, eu gosto de brincar com eles. Só que aí, quando eles estão com o meu irmão, eles ficam com o meu irmão e não prestam muita história. Então, eu fico com ciúmes. Até os meus cachorros. Ai, que dó de você. Eu fico com essas coisas, entendeu? Ai, que dó de você. Agora você já sabe. Ó, volta lá e lê essa história da matemática da emoção. Que é a sua história, então. Você fica com ciúme até do cachorro. E aí, você acha que... Pode esquecer. Já procura outra coisa, Enzo. Aí, você acha que por causa do cachorro, o mundo abriu e até o cachorro ama mais o seu irmão. Tá vendo? Olha como você... Aí, quando você fala isso, às vezes, você pode gerar raiva no seu irmão. Porque ele cansa de ouvir isso. Esgotamento das pessoas. Porque, ai, Natália, de novo essa história? Ah, Natália, cresce. Sabe esse tipo de fala? Porque é uma consequência de você não parar pra pensar quando age. Você sabe que, às vezes, os cachorros estão com o seu irmão por causa de cheiro. Porque os animais, principalmente cachorro, eles têm essas coisas. Às vezes, não é nem porque gosta mais do seu irmão. Às vezes, é uma questão de cheiro. É isso. Às vezes, ele brinca, ou ele pega, ou ele tem alguma coisa que tem um cheiro. Específico. Acabou. Né? E aí, lá vai você perturbar as ideias das pessoas sem parar pra pensar. E já fala que a culpa é do mundo e não da situação, né? Bia, você... Olha, Enzo, tô te dando um tempo pra pensar, hein? Bia, me dá um exemplo de uma atitude. Ou de um julgamento que a gente pode fazer sem pensar e que pode trazer consequências. Falar alguma coisa errada pra mãe. Ou sei lá. Falar alguma coisa errada. Como? Não entendi. Pra mãe. Pera aí. Pra mãe? Pra minha nossa roupa. Falar pra mãe? Aham. É. É assim, gente. A gente falar besteira tem um preço. Mas a gente falar besteira pra mãe tem um preço muito maior, né? Chinelo. É, e não é só chinelo, né? Vamos pensar assim. Qual é... Quem é a figura da mãe? A mãe gerou. A mãe alimentou. A mãe ensinou a andar. A mãe ensinou a dar laço. A mãe fez papinha. A mãe ficou acordada durante a noite. Aí vai, né? Essa saga que vocês já devem ter ouvido em várias broncas. Poxa vida, você não me dá valor. Você sabe quanto da minha vida. Eu sacrifiquei. Noite sem dormir. Vocês já ouviram alguma coisa parecida com isso? Ah. Ah. Eu não passava tanto que eu tava. Só toda hora. Eu pensei que fosse só eu que falasse, gente. Não. Pelo jeito tem mãe aí que fala tão bem, né? Então, falar coisa pra mãe tem esse impacto. O Arthur falou, gente, falar o que não deve. Tem uma consequência difícil. Mas falar o que não deve pra mãe, a consequência é muito maior. Porque a sensibilidade de uma mãe é muito maior. Exatamente. Ela acha que ela se doou. A gente fala assim, por outro lado, A teoria da inteligência multifocal diz o seguinte. Você não pode ficar esperando que porque você fez, o outro tem que fazer. Só que o problema é que a sua mãe não tá na nossa aula. Ela não tá ouvindo isso. E como ela não está na nossa aula e ela não está ouvindo isso, a gente tem que entender que ela vai continuar cobrando isso de vocês. Porque eu fiz. Porque você não me dá valor. Porque você não sabe quanto eu sofri. Você não sabe o tamanho do meu amor. E você fala essas coisas. Aí vai, né? Então, realmente, quando você vai falar com a sua mãe, pense bem. Porque a sensibilidade dela por todo o investimento da vida dela, que ela fez na vida de vocês, é muito grande. Vocês são um projeto de vida da mãe de vocês. Aí vocês pensam, quando um projeto... Imagina vocês fazerem uma maquete. Uma maquete que levou muito tempo pra fazer e que tá valendo... Não é de 0 a 10, tá valendo 100. E aí, quando vocês estão carregando essa maquete pra escola, ela começa a trincar. Qual a sensação que vocês vão ficar? Pensou? Uma maquete que deu o maior trabalho pra vocês fazerem, que tá valendo um notaço. E não só pra uma disciplina, pra todas. Então, pensa que vocês são essa maquete. E que tá valendo pra todas as disciplinas. Que disciplina? Na família, na escola, na sociedade. E aí, quando essa maquete quebra, é o projeto de vida da mãe de vocês. E aí, esse impacto na vida dela é muito maior. Entendeu? Do que qualquer outra pessoa. Do que, por exemplo, pro seu irmão. Seu irmão simplesmente acontece igual a Natália falou. Se a gente não pensar antes de agir, a gente acaba batendo boca. Ou acaba até se pegando com o irmão. Vocês têm que lembrar que a mãe fala essas coisas, mas a mãe não tá ouvindo isso. Não tá ouvindo essa conversa. Ela não tá aprendendo sobre a inteligência emocional. Então, isso tem um peso. Enzo, chegou sua vez. Fala aí. Eu acho mentir. Ainda mais que é uma coisa que a gente, tipo, é mais comum. Olha, você usou... Você pegou, você pinçou lá e falou a coisa certa. É muito comum a gente mentir, né? Porque a mentira é um excelente... Como que eu posso dizer? Refúgio, né? Ela soluciona um problema rapidinho. Você fez a atividade? Fiz. Ué, por que você não me entregou? Ah, porque eu esqueci, professora, lá em casa. Mas tá feito. O Enzo, por que você não lavou essa louça? Ah, porque eu tinha lição pra fazer. Então, a mentira, ela é uma saída muito rápida. Só que a mentira, ela também faz com que a gente entre num círculo. Então, você mente. Aí, pra você cobrir essa mentira, você cria outra mentira. E daqui a pouco, o mentiroso, ele já se perdeu. Então, como ele... Aí tem dois problemas. Primeiro, ele não pensou antes de agir. Pra resolver a situação. E, segundo, quando ele agiu, ele agiu tomando atitude super mega ultra errada. Então, qual é a... Por exemplo, ontem uma pessoa lá na escola teve que lidar com a mentira. A pessoa disse assim, ó. A mãe foi entregar a atividade e a pessoa falou assim, ó. Pra mãe, eu não fiz atividade de tal disciplina porque a professora não me respondeu uma pergunta e aí eu não podia fazer o resto das atividades. Como eu tava lá ontem como orientadora. Eu não tava como pro. A professora ia atrás dessa informação. Porque se o professor errou, eu preciso saber por quê. Se, às vezes... Porque todo mundo erra, né? E se errou pra consertar o erro do professor. O que eu descobri? A professora realmente tinha esquecido de responder a aluna. Sabe quando você abre o WhatsApp e você visualiza? Mas aí depois você fala, depois eu respondo e acaba passando e não responde? Todo mundo já aconteceu isso. Aconteceu isso com a PRO, então ela acabou não respondendo. Só que qual era o problema? A aluna deixou de entregar todas as atividades. Não porque aquela pergunta em si tinha a ver com o conteúdo. Porque ela deixou pra fazer no dia 21 de abril todo o trabalho da disciplina do isolamento total. Então, a atividade que ela tinha que fazer, ela tinha que ter entregue no dia 7, 8 de abril. Tá? Só pra vocês terem ideia. E todo o conteúdo seguinte não tinha nada a ver com aquela pergunta. Só que como ela não foi nem olhar, ela não sabia que não tinha nada a ver. Aí toco eu, tenho que voltar pra mãe e falar, ô mãe, a pessoa errou. E eu acho que na verdade, aí eu tenho que contar. Resultado. A máscara da pessoa cai, não cai? Então a pessoa inventa uma mentira pra cobrir outra, pra cobrir outra. E ela poderia ter dito, olha, eu não fiz porque eu não fiz. Tem outro prazo? Eu posso levar, igual o Cainão falou assim, a minha mãe vai levar na quinta-feira, porque não... Às vezes tem uma ou outra atividade que tá pendente mesmo. Ficou aí pendente. Às vezes... Eu tive aluno ontem dizendo, olha, tá faltando um pouquinho, eu posso levar na quinta, que era ontem? Ok, só que você tem que chegar aqui até tal hora, porque amanhã tem um horário menor, né? Não era mais fácil tentar o caminho da verdade? Mas a pessoa não pensa nas consequências. E aí recaem todos esses problemas que eu conversei com você. Olha isso porque a gente tá aqui em seis pessoas e cinco dando exemplos. Cada um de vocês deu um exemplo completamente diferente, mas com consequências que podem ser catastróficas. Entendeu? Então, é pra gente pensar. Antes de agir, a gente precisa tomar uma atitude. Mas uma atitude bem pensada, uma atitude bem refletida. Porque senão a gente produz estrago pra nós e pra quem tá à nossa volta. Como, por exemplo, a Natália com o irmão, que é um clima ruim. A mentira, como o Enzo disse, que pode trazer consequências inadequadas. A fala que o Arthur falou aí, dentro desse período de isolamento, a gente pode prejudicar demais. Mas... Peraí que tá dando aqui um... Cadê meu celular? Opa, sumiu aqui pra mim, mas já voltou. Então, essas situações todas a gente vai precisar pensar pra que a gente não crie uma situação difícil pra nós mesmos. Agora, na página aí, na página 108, eu quero que cada um de vocês, como não foi uma dinâmica, foi uma conversa, escreva aí agora um slogan. Um slogan, tá? Um slogan, a favor, né, que incentive o pensar antes de agir. Baseado nisso que a gente conversou agora, o pensar antes de agir. Pode aí registrar na página 108. Vou registrar a frequência de vocês pra... Vincana, tá? Tá. Beleza? Vamos lá, Cainá. Eu vou falar sobre o que é pra... Oi? É um slogan. Aí, o slogan seria uma frase, né? Como se fosse uma frase de propaganda. Como o McDonald's ama muito tudo isso, sabe assim? Uma frase de propaganda que incentive o pensar antes de agir, tá? Cainá, qual é o seu time? Bolacha. Bolaça. Bolacha. Bolacha, Arthur? Espera aí, bolacha? É, bolacha. Biscoito. Biscoito. Enzo? Bolacha. Bolacha. Natália? Biscoito. Bia? Biscoito. Pois é. Hoje, o Biscoito ganhou 500 pontos de bônus. Depois das férias, bolacha? Fala pro povo entrar, hein? Eu já falei, professor. Eu vou começar a dar ponto por, por exemplo, tipo, 500 bônus por participante. Já pensou? Hoje ia ser 1.500 pro biscoito e 1.000 pro bolacha. Concordo. Você concorda, né? Ele joga do mesmo jeito. Vou pensar pro próximo, hein? Aí vocês vão fazer... Ih, Bia, tá pensando aí? Arthur tá viajando aí também, com olhar longe. É difícil pensar essas coisas. É mesmo? Então, vamos tentar fazer um coletivo? Vamos. Vamos, né? Às vezes é mais fácil. Melhor. O que que é o pensar antes de agir? É pensar na consequência de cada ação que você vai fazer antes de fazer. Tá. Então, é refletir sobre o que pode acontecer, certo? Então, a gente pode começar como essa frase? Falando sobre a consequência ou sobre o pensar? Pensar. 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 Então, o pensar, o pensar é capaz de te livrar do quê? Consequência? Das consequências. Mas que tipo de consequência? Oi. Oi? Oi? Que tipo de consequência? Boas ou ruins? Boas ou ruins? Ruins, né? Então, pensar te livra das consequências. Mas uma frase de propaganda nunca fala se livra, certo? Te livra. Que tal um pense e saia fora das consequências ruins? Ou pense e saia fora do que é ruim? Ou pense e saia fora do que é ruim? Alguma coisa nesse sentido. Não precisa ser isso. Tô dando só um direcionamento pra vocês. Nesse sentido, fica legal. Pensar é difícil. Mas lidar com a consequência é pior. Olha só. Porque pensar é difícil. Mas lidar com a consequência é pior. Tem que ser isso também, sabia? Oi? Você pensou? Na hora que você falou, eu ia falar também. Ai, porque... É, eu gostei. O slogan, né? Pensar é difícil. Vou até anotar aqui. Eu gostei, hein? Pensar é difícil. Mas lidar com as consequências é pior. Belezinha, povo? Bom, falta aí quatro minutinhos pra acabar a nossa reunião. A gente vai parar por aqui. Bom? Página 110. Eu vou trabalhar com vocês provavelmente como atividade adaptada. Eu acho que eu pedi a atividade adaptada disso aqui no Classroom. Mas eu não tenho certeza. Mas se tiver lá, tá como adaptado. Espera aí. Da página 110? É. Se não me engano, eu pedi adaptada no Classroom. Se eu não pedir, eu vou fazer alguma coisa na volta. Tá bom? Eu acho que você mandou pro da tarde. A gente não tem nada solo. É, então. Não tem nada solo. Tá. Eu vou verificar. Gente, presta atenção. Aproveita as férias pra descansar. Descansa. Porque quando voltar, vai ser o mesmo ritmo. Entendeu? E agora vocês já sabem como funciona. Pra que vocês não... Por que que tá tão sofrido? Porque algumas coisas foram acumulando e vocês ficaram perdidos no começo. Agora vocês já sabem como funciona. Agora vocês já sabem como funciona. Descansa bastante. Descansa a mente. Porque o corpo está descansado. Mas descansa a mente. Pra quando vocês voltarem, vocês poderem, ó... Pegar as coisas direitinho. E conseguir seguir sem acumular nada pra que vocês não se estresse. Porque a gente não sabe ainda quanto tempo vai levar esse período de isolamento. E depois desse período, a gente vai ter as aulas presenciais. Que eu também acho que não vai ser fácil voltar pras aulas presenciais. Apesar da gente querer tanto, acho que vai ser complicado também o retorno. Fala, Enzo. Vai ter 15 dias de... 15 dias de férias agora. E 15 dias depois? Ou vai ser só 15 dias agora e não vai ter depois? Não. Vai ter 15 dias, sim. Aí. Mas a gente ainda não sabe quanto. Porque esses próximos 15 dias vão ficar na dependência dos próximos passos em relação ao COVID. Entendeu? A gente não sabe ainda quanto tempo de isolamento a gente vai ficar. Qual vai ser o plano do governo. Esses 15 dias foram dados agora pra todo mundo respirar. Agora que todo mundo engrenou e a gente não sabe direito como que o Dória vai conduzir essa situação. Então, assim, respira. Põe a cabeça no eixo. Descansa a mente. Porque quando voltar, vai ser desse jeito, gente. Cronograma, senta, segue que não acumula nada. Agora, se vocês não tiverem essa disciplina, vocês vão ter dificuldade, sim. Tudo bem? Belezinha? Beijo. Que daqui a 1 minuto e 27 acaba a nossa reunião. Tá bom? Boa aula, pessoal. Então, encerrando aqui, tá? Obrigada. Tá.